Uou, já começa assim. Olha que massa. Cara, imagina acordar dentro disso aqui. Aqui a gente tem a cozinha que tá com as nossas coisas, a gente colocou aqui. Mas ó, fogão a lenha, uma mesa, uma churrasqueira, pia, utensílios de cozinha. Aí, entra aqui, ó que massa. O mozão tá lá. Entra aqui, abre. E essa é a nossa casinha por uma noite. Delícia. Aqui é o banheiro. Toalhas. Banquinho pra sentar. Chuveiro. Essa vista bem ruim. Onde faz número dois. E olha que legal. Aqui tem uma rede. Dessas que a gente pode ficar curtindo. Essa imensidão verde aqui. Uma banheira. E é isso, gente. Uma noite aqui nesse lugar. Nossa, que lugar ruim, né? Tô pronta. Amor, o que que chegou ali? Mastra. Você tá feliz? Já pode ser agora? É agora já. Que bom, né? Porque, gente, naquele negocinho que eu dei pra ela, aquele potinho, tinha massagem minha. Mas a minha massagem não é muito boa, não. É que ela faz muito fraco. Eu gosto de massagem mais forte. Avisa elas, inclusive, meu amor. Ah, lógico. Eu espero que você goste mesmo, tá? A massagem é sempre uma boa, né, amorzão? Então tá. Obrigada. Eu te amo. 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 Eu te amo, mas eu te amo. 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 eu te amo.